Música Família paciente considera atendimento enfermeiro e banco de sangue, lá profissional. E a quarta semana que o paciente honra em domingos de Santos, o município de Likissan, mais ela ao tratamento no Baixe Hospital Nacional Guido Valadares, também sofre moras de tumor no Dr. Sira, o que a família oferecerá para o paciente? Também o paciente precisará de submeter a operação. E a quinta semana que a família paciente está na sala banco de sangue, e o que a doação está na área, mas o pessoal está na área, a prioridade urgente para o assunto refere. E a família no paciente precisa de atendimento urgente? Enquanto o médico não atende o paciente na feira, exige ter o tratamento de oferecer para o paciente? Enquanto o paciente está na hospital, está na quarta. Também está na emergência na quarta semana. Também é na quarta semana, está na emergência, está na madrugada, está na rua, está na rua, está na rua, está na sala alta, está na cirurgia homem. Também é o Dr. Sira, o Dr. Sira descobre, o Dr Sira está na grade naPatrick funciona, a qual é que são problemas farmacêutas, o Dr. Sira está na rua, o Dr. Sira está na rua com salsa, e a direção do Dr. Sira está na rua, Agora o Dr. Sira está na rua com essas pessoas! O Dr. F Amb Rights filmúa em ataques아 essa fotografia do Dr. Sira não há em casa! A gente tem que falar sobre isso. Quando ele tem a conversar, ele vai falar que eu estou com a atenção para apoiar. Ele vai falar que eu estou com a atenção para apoiar. Então, quando ele está fel, ele vai dar uma resposta para apoiar o trabalho. Depois de sábado ele vai dar uma resposta para apoiar. Agora, ele vai dar uma resposta para apoiar. Quando ele falou, Dr. Sira, me monta a atenção. Então, a informação mais fácil é que o banco de sangue foi corresponde com a tua senha. Então, se eu quero que a gente tenha família RASIC. O ano RASIC, o nome é RASIC. Então, a gente vai comunicar com a enfermeira ciria, a gente vai ter contato. A enfermeira ciria é contato, e a gente vai ter contato. Isso é verdade. Sabado, isso é verdade. Sabado, a gente vai fazer. A gente vai ter informação de sabado, estar pensando na aula do bora. Então, a gente vai ter conhecido. Então, eu sei que o cavado seja, Our gente vai ter contato de sabado a gente vai ter contato para o figado screen também, eu vou parecer que a gente vai ter contato. Mas é muita dúvida. Sabado, se você vai ter contato de sabado, é simesar de sabado. Amém, elas vai ter contato de sabado. Su demais tempo, os dias de � da sala de sabado, se ensintombar é uma hora de cá cattle materno. Mas o que é que o senhor fez, não é? O senhor fez a gente que fez com os nossos amigos. Mas isso é uma verdade. Nós fazemos uma verdade. Nós fazemos uma verdade. A gente tem uma fila, a fila foi uma fila, a gente tem uma fila. A fila foi uma fila. A fila foi uma fila, a gente tem uma fila, a gente tem uma fila. A gente tem uma fila, E os depósitos do Dr. Nafatim, eles falaram, mas também dizem que a família nos apoia. Eles falaram que eles não tinham que fazer. Eles não tinham que fazer. Eles falaram que eles não tinham que fazer. Então, o Dr. Nafatim, eles falaram. Então, no domingo, o Dr. Nafatim, ele se falou que os depósitos do Dr. Nafatim, Então, a gente não tem que ter contato com a família, alin, 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 alin. Então, a gente não tem que ter tolerado a ponta, mas a gente tem que ter uma estafa, mas a gente tem que ter tolerado a ponta. E a segunda semana, a família paciente continua bebendo de sangue. A família paciente continua bebendo de sangue, mas também a família paciente continua bebendo de sangue, mas também a família paciente continua bebendo de sangue.